Hoje eu me transformei, o meu andar é erótico, com movimentos atômicos. Sou um amante robótico, com direito a refei, um ser humano fantástico, com poderes titânicos. Foi um moreno simpático, ele me apaixonei. E hoje estou tão eufórico, com meus pedaços de ônibus. Ontem eu era católico, ai hoje eu morri. Abra sua mente, quem também é gente. Baiana está roxente, que come barrapá. Você pode ser gólico, ser sonhoso que reche. Tem quem é gente na média, tentando camuflar. Corta bem a barriga, a mangueira ficou assim. Gaúcho também pode, não tem que disparar. Faça só o mágica, a gente na ginástica. Como você tem que disparar? Como você tem que ir em casa? Como você tem que ir em casa? Ai eu tenho que ir em casa, não come que ir em casa. Ai como você vai.